Tchup tchurup tchurup tchup, tchup tchurup tchup, tchup tchurup tchup Tchup tchurup tchurup tchup, tchurup 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 Me dá é um grito de gol, é um banho de mar, é inverno e verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é revolução, é deixar como está É uma velha canção, Deus nos deu, Deus fará Vida é solidão, é a turma do par É partir sem razão, é voltar por voltar Vida é pauta, é plateia, é cadeira vazia É rotina ou de ceia, é sair de uma fria É um sonho tão bom, é a briga, a maldade Vida é um grito de gol É um banho de mar É inverno e verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é um grito de gol É um banho de mar É inverno e verão Vida é mentira, é verdade E quem sabe a vida é da vida a razão Vida é um banho de mar